Olha o David de longe, pegou o goleiro, Marcão de fora, Marcão! Gol do Guarapuava! Marcão, o do cabelo certinho, gol de goleiro devia valer dois. Confesso que eu esperei porque, sei lá, vai que não tinha entrado, né? Mas a bola entrou, Guarapuava abriu o placar, o David bateu, Marcão pegou de prima. Ou melhor, deu aquela espalmada e depois pegou e jogou para o gol. Sensacional, Marcão! O Guarapuava zero, o Marechal assina Marcão. Marcão assina que o gol é seu! Sensacional, Marcelo Rodrigues. Foi espetacular porque ele se posicionou para fazer a defesa. O David adiantou, chutou uma bola no meio do gol, quer dizer, essa bola sempre tem que ser em diagonal. Olha o passe do pivô. Botou na frente, Pelé bateu! Gol! O do Rondon! E a dele do Pelé. Foi lá na frente resolver, né? Foi lá e resolveu. Joga para a rede. Empata o jogo, Marechal Rondon. Pelé, número 16. Perna direita na bola, na saída do goleiro. Rede! Assina, Pelé. Assina que o gol é seu! Tudo igual, Rondon um, Guarapuava um, Marcelo Rodrigues. Aí você vê que no momento de passe mais rápido, né? O Pelé foi ali no mano a mano, ele ficou no um contra um. Ele conseguiu mexer a bola, conseguiu a bola, foi no fundo, voltou. O Gustavinho conseguiu fazer o passe para o Pelé e aí ele conseguiu, na finta, na jogada individual, porque estava no mano a mano, passar e finalizar com muita qualidade. Bota na frente, se manda, pinta na quadra ofensiva. Perdeu! Foi puxado o Barbosinha! Brigou, tocou para o gol! Gol! Gol do Rondon classificado! Gol de raça! Gol de vontade! Barbosinha joga para a rede! Não caiu, né? Não quis saber de falta! Acreditou o tempo inteiro! Passou pelo primeiro, pelo segundo! O Gé chegou rasgando e mesmo assim ele finalizou! Dois, Marechal Rondon classificado! Um para o Guarapuava! Assina, Barbosinha! Assina que o gol é seu! Tudo perfeito, décimo gol dele na competição. A gente falava da marcação ativa perfeita também de Marechal Rondon. Uma hora ia roubar essa bola, ia conseguir esse contra-ataque. A equipe de Guarapuava não conseguiu essa movimentação. E o Barbosinha perfeito na jogada.